E aí pessoal, já jogaram aí na Mega da Virada? Eu ainda não fiz a minha jogatina, mas ainda dá tempo Eu acho que o plano de todo mundo nesse final de ano Geralmente é o plano A, é mudar de vida com essa Mega da Virada Ganhar na Mega da Virada, parar de trabalhar, se aposentar e viver de rendimentos Mas, você já pensou no seu plano B? Se você não ganhar na Mega da Virada, o que é que você vai fazer de diferente Para mudar de vida Porque quando a gente faz as mesmas coisas sempre A gente vai colher sempre os mesmos resultados Então, preste atenção na dica que eu vou dar hoje E roda a vinheta Então, se você ainda não me conhece Eu sou Alexandre Lemos, sou advogado Atuo na área civil de consumidor E uma dica primeira que eu vou te dar Para você aproveitar esse final de ano Geralmente, acontecem muitas festas de confraternização E essa pode ser uma ótima oportunidade Para você conseguir aquele cliente valioso Que vai te trazer bons frutos em 2019 E você pode fechar aquele contrato Para seu escritório, aquele seu contrato pessoal Que pode te trazer bons frutos Então, aproveite para construir o seu network Construir sua rede de relacionamento Nessas festas de confraternização de 2000 E desse final de ano E antes de você chegar Para conversar com qualquer pessoa Que você não conhece Eu vou te dar uma dica A gente, as pessoas Elas passam sinais não verbais Então, quando a gente vai se aproximar de alguém Aquela pessoa, ela não conhece a gente E aí, ela ainda não definiu Se a gente é amigo Ou se a gente é inimigo Então, você tem que ter cuidado Ao se aproximar de qualquer pessoa Para tentar criar esse relacionamento Porque você pode passar sinais De inimigo E a pessoa, ela acaba se fechando Então, aquele ditado é muito importante A primeira impressão é a que fica E realmente, se ela tiver uma primeira impressão ruim Ela vai ativar o modo de defesa E você não vai conseguir se aproximar Não vai conseguir criar um relacionamento Com aquela pessoa Certo? Tenha atenção Porque nós temos um território Imaginário Geralmente, quando a pessoa invade esse território A gente cria um mecanismo de defesa Isso depende muito de onde a gente está Vamos dizer que A gente está sentado num ônibus vazio Vários assentos vazios E chega alguém e senta do seu lado O que é que você vai ativar? Seu mecanismo de defesa Você vai achar que tem alguma coisa estranha Porque essa pessoa Com tantos assentos vazios Ela sentou do seu lado E esse espaço territorial Ele varia muito de local para local Vamos dizer que a gente está no elevador Um elevador lotado Alguém encosta em você Você não ativa o seu modo de defesa Agora, numa rua vazia Você está andando sozinho Alguém encosta do seu lado Invadiu ali seu território imaginário Você vai ativar o seu sistema de defesa E aí, quando você quer se relacionar com alguém Você quer conhecer alguém Criar essa rede de network Você tem que ter cuidado Para não invadir um território Então, muitas vezes As pessoas estão ali confraternizando Elas criam grupinhos E aí você quer chegar em determinado grupo Para conhecer aquelas pessoas Para conversar com aquelas pessoas E criar sua rede de relacionamento Ali tem algum empresário importante Tem alguma pessoa importante Que você quer que ela seja Que ela te conheça Que você é advogado E quer ter aquela pessoa como seu cliente Então, você não vai chegar Simplesmente invadir uma conversa Não vai simplesmente Penetrar naquele grupo Sem ser convidado Você tem que ter cuidado E aí, preste bastante atenção Nessa dica que eu vou dar Que vai te ajudar em qualquer festa Em qualquer reunião Geralmente, nesses grupinhos Para você chegar Você tem que estar atento Aos pés das pessoas Então, preste atenção Na posição dos pés das pessoas Que estão no grupo Geralmente, quando os pés Eles estão apontados um para o outro Se forem duas pessoas Temos duas pessoas Temos duas pessoas Os pés estão apontados um para o outro Elas não querem ser incomodadas Elas não querem que chegue uma terceira pessoa Para invadir a conversa Geralmente, aquela conversa ali Ela é particular Ela é privada Então, se você chegar Para conversar Aquelas pessoas Que não te conhecem Elas podem ter Uma visão ruim Elas podem ter uma má Primeira impressão Então, tenha cuidado Aí, o que é que você pode perceber também Se você olhar Que aquelas duas pessoas Elas não estão de frente Uma para a outra Mas estão assim Meio inclinadas para fora Elas estão dando um sinal Não verbal De que você pode se aproximar De que qualquer pessoa Pode se aproximar Para conversar com ela Em grupos maiores Acontece da mesma forma Quando um grupo Ele forma um círculo Com os pés de todos Para dentro Um círculo fechado Isso significa que Eles não querem Que ninguém chegue Para atrapalhar A conversa deles Já quando É um círculo Semiaberto Ou as pessoas Elas estão com os pés Posicionados Meio que para fora Do círculo Elas não estão Com o círculo fechado Isso significa Que elas estão aceitando Outras pessoas E aí Essa É uma oportunidade De você chegar Naquele círculo Para conhecer Aquelas pessoas Sem ser mal visto Sem causar Uma má impressão E aí Você tem que ter Outro cuidado É como Você vai chegar Para cumprimentar Aquelas pessoas O nosso corpo Ele passa Sinais Voluntários E involuntários De Sinais De amigo Ou inimigo Que a outra pessoa Ela interpreta De forma inconsciente Então como eu falei Às vezes Alguém invade O seu território E você toma Aquilo ali Como um sinal Inimigo Foi um sinal Não verbal Ela encostou E aí Você tem que chegar Para aquele grupo Você tem que entrar Você tem que entrar Você passar um sorriso É Cumprimentar as pessoas Não simplesmente entrar Fica ali como um intruso Então você tem que chegar Você tem que saber A hora certa de falar Você tem que cumprimentar Todos Certo? Então tenha muito cuidado Com isso Para que as pessoas Tenham uma boa Primeira impressão E você possa ali Conquistar A sua rede de relacionamentos E aí Agora A última dica Para que as pessoas Daquele grupo Eles gostem de você Você tem que procurar Uma conexão Algo Incomum Entre você E elas Se elas estão falando De futebol Você tenta entrar No assunto futebol A menos que Sejam times diferentes Que possam criar Atrito Da mesma forma Que política Política Você tem que ter muito cuidado Em falar de política Porque isso pode também Criar um atrito Entre as pessoas Então procure Uma conexão Geralmente música Todo mundo gosta de música Você pode falar Se você tiver Em determinado evento Você pode falar Do próprio evento Perguntar as pessoas E aí estão gostando Do evento Eu gostei muito Daquela palestra Se você estiver Numa festa Tiver música ao vivo Você pode criar Conexão Dizendo Pô aquela música É muito boa Aquele pessoal Aquela banda Que está cantando Está tocando Ela é muito boa Então você tem que criar Essa conexão com o grupo Para as pessoas Começarem a gostar de você Você poder Construir seu network E até você poder Se apresentar Eu sou advogado Qualquer coisa que precisar Estou à disposição E nisso aí Você vai criando Sua rede de relacionamentos Então aproveite Você pode conquistar Ainda seu cliente Que vai ser considerado Aquele cliente Mega da virada Quem sabe Em 2018 Ele não seja Diferente para você O seu plano B Dê certo O plano A É ganhar na mega da virada Não deu certo O plano A Parta para o plano B Construa sua rede de network Vou deixar Mais indicações Aí Na descrição E eu quero agora A ajuda de vocês Para compartilhar Esse vídeo Curtir aí E se inscrever No meu canal Valeu Espero vocês No próximo vídeo Desejo aí Em 2019 Uma chuva de clientes Para todos vocês Um abraço Tchau 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 Tchau